Legal, bom dia, bom dia mesmo para todos vocês que estão aqui com a gente no projeto Palhoça Violeira em Águas Mornas, no centro de eventos Mauri. Um grande abraço, mas um abraço muito especial mesmo para o secretário de esportes aqui do município de Águas Mornas, nosso amigo Mauri, que trouxe o projeto Palhoça Violeira para Águas Mornas. Um abraço muito especial para os colaboradores RJ Madeiras, o Jatir da Vargem Grande, o vereador Homero Pri, Água Mineral Fonte Life, o Gonzaga, nosso parceiro Gonzaga, obrigado também. Vereador Léo Laguna, obrigado vereador Léo Laguna pelo apoio e muito especialmente o Pedro do Banco, é o prefeito municipal de Águas Mornas. Obrigado a todos vocês que estão aqui de Palhoça, estão aqui também de Florianópolis, meu amigo João Viola, Tio Tatá, obrigado pela presença, todos que vieram aqui de São José. Obrigado a todos vocês pela presença e a partir de agora começa o projeto Palhoça Violeira em Águas Mornas. Para mim é satisfação. Para o aplauso de vocês, trio Estrelas de Ouro. Cartão de Visita. Alô amigos, aqui estamos chegando e vamos cumprimentando essa plateia querida. Para esse povo que vem aqui aplaudir, para Deus vamos pedir muita paz em suas vidas. Essa canção é o nosso cartão que destaca, do Joné e o Patriarca que estão chegando agora. Abrimos o peito com muita raça e coragem, prestando nossa homenagem para o povo que nos adora. E desde agora nós vamos cumprimentar o povo desse lugar onde estamos passando. Agradecendo a presença de vocês, por isso mais uma vez vamos lhe cumprimentando. E para todos os casais e namorados que estão de rádio ligado, ouvindo nossa canção. Nós desejamos para vocês felicidade e com muita sinceridade vai a nossa saudação. Para a nossa dupla que está começando agora, pedimos a Nossa Senhora muita força para seguir. Pois o caminho dessa estrada é tão comprida e às vezes dolorida, mas não vamos desistir. É com a força e o aplauso de vocês, pedimos mais uma vez força para seguir em frente. Vamos chegando e tocando nossa viola e não tem nada que amola, com nós não tem tempo quente. E para aqueles que compraram nosso CD, nós vamos agradecer e vamos autografar. Pois só assim podemos seguir em frente com o apoio dessa gente, temos forças para lutar. E nós cantamos com muita força no peito e assim, desse jeito, a vida desses artistas. Vamos chegando e a todos cumprimentando e também vamos mostrando nosso cartão de visita. Amor Distante Amor Distante Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço, pra sentar devagarinho, na voltinha dos seus braços, pra gozar dos seus carinhos, e aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Tu partiu e me deixou Estou numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu Minha vida é sofrer Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofrer Coração sofrer Saudade no peito cresce Se você tem oito amor Seja branca e me esclarece Obrigado 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 Obrigado